Fala tio Chico, tudo bom? Aqui é Claudinei de Varginha, cidade do ET. Tio Chico, eu tava vendo hoje de manhã a live sua sobre aquela moto lá NK150 e às vezes eu vejo no seu canal algumas pessoas perguntando ah tio Chico, eu gostaria de saber a sua opinião sobre aquela moto aí você fala assim, a moto é muito boa, mas não compensa comprar porque essa moto propô na sua opinião tio Chico, essa NK150 aí pra ela não flopar aqui no Brasil quantas unidades na sua opinião seriam vendidas pra compensar comprar essa moto mais pra frente no futuro valeu tio Chico, um abração um beijo Claudinei, excelente pergunta eu vou te responder que eu não tenho como te falar quantas unidades ela vai valer ela precisa ser vendida pra não flopar sua pergunta tem lógica, mas infelizmente não tem esses dados ou pelo menos um percentual pra poder te passar pelo fato de eu não ter essas informações específicas da categoria seja da Brosta 160, da Cross 150 e quanto essa proporção em percentual seria interessante interessante pra que a Hauju conseguisse vender a NK150 mas o que eu posso te dizer é o seguinte ela não flopa se ela chegar pelo menos mil reais mais barata do que uma Brosta ou uma Crosser se ela chegar mil reais mais barata de qualquer uma das duas eu acho que ela vai ser uma boa opção o ideal é que ela tivesse pelo menos o ideal dois mil reais mais barata mas isso é quase um sonho porque a JTZ ela mandou quero primeiro deixar assim antes de eu falar dessa questão do preço eu quero dizer pra vocês que a JTZ mandou muito bem com a NK150 eu fiquei impressionado porque eles primeiro que a gente já tava eu já tava dando uma pré-flopada na moto pelo fato dela vir com o freio a tambor na roda traseira a gente não via nenhuma foto de divulgação até mesmo passada pela própria JTZ do Brasil no Brasil dessa moto a gente não via uma foto dessa moto com freio a disco na roda traseira o que é um absurdo todas as concorrentes já tem as de peso já tem freio a disco na roda traseira é meio que inconcebível os caras querem trazer uma moto pra cá pro Brasil com freio a tambor na roda traseira e freio combinado que a gente já imaginaria né porque tem que ter freio combinado então pô como é que os caras iam trazer uma moto que o motor é excelente excelente porque a gente já conhece o motor 150 da DK150 da Chopper Road a gente sabe que é um motor durável é um motor confiável é um motor econômico é fraco bem fraco ela é 2 cavalos mais fraco do que o motor da brosta por exemplo e quando a gente fala que o motor da brosta tem 14 cavalos enquanto essa tem 12 vou falar de valores aproximados e quando a gente fala desse motor já temos aí anos de experiência muita gente aí que já comprou Chopper o motor não dá pau o motor não dá problema realmente é um motor confiável e econômico repito motor fraco de cavalaria e de torque mas o que importa é que é um motor durável essa é uma coisa muito válida pra quem vai gastar uma grana numa moto é ter durabilidade no motor saber que o motor vai passar de 100 mil quilômetros saber que o motor não vai quebrar com 60 mil diferente de um motor da brosta da Honda Brosta na E-160 então eu acho que a Howdew ela tinha que pelo menos trazer uma moto um pouco mais competitiva então a gente ia imaginar pô vai vir com o freio CBS que não é a melhor dos mundos mas a própria brosta tem e a Cross é a melhor do segmento pelo fato de ter um ABS na roda dianteira pelo menos isso e ABS salva vidas poxa a NK pelo menos tinha que vir com o freio a disco na roda traseira ela não veio mas quando logo no início da live eles anunciaram eu vibrei quem quiser assistir tá aqui no canal parecia que eu tava narrando o jogo porque eu vibrei galera porque eu já tinha visto uma prévia no 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 site de notícias na madrugada eu tinha visto que parece que eles iam trazer ABS nessa moto eu disse cara será que eles vão trazer com ABS se eles trouxerem essa moto com ABS vai ser um grande salto e não é que a JTZ trouxe com ABS na hora que eu vi eu fiquei vibrando eu vibrei a moto é ótima galera a NK 150 me surpreendeu então realmente eles trouxeram com freio a tambor na roda traseira é um pênalti mas só pelo ABS já valeu tudo já valeu tudo e trouxeram com painel completo com marcador de marcha tudo marcador de combustível marcha tudo que a brosta não tem né que a crossa tem mas a brosta não tem que é a moto mais vendida do Brasil e só demonstro quanto a Honda ela não faz porque ela não quer ela não quer porque ela sabe que ela é líder ela não precisa tem trouxa que compra e não exige nada então ela continua oferecendo painel bosta sem ABS que é o mais absurdo e a NK 150 ainda tem um diferencial que ela ela tá prontinha pra quem quer trabalhar com aplicativo quem quer trabalhar com entrega porque ela já vem com o conector USB uma tomada USB pra você já colocar o suporte de celular e puxar um fiozinho logo no guidão então você não precisa fazer nenhuma gambiarra não precisa mexer na parte elétrica original de fábrica já vem com uma tomada USB então a moto tá muito legal tá bem construída é feia não é tão bonita ela parece um mosquito da dengue é uma cópia descarada da brosta mas pouco importa pro cara que quer trabalhar ele não quer saber de beleza ele quer saber se a moto vai atender vai durar vai aguentar o tranco entendeu a gente sabe que a manutenção da JTZ da Hauju é mais cara do que uma manutenção Yamaha e uma manutenção Honda mas é uma moto durável e aí chegando ao ponto final dessa minha análise é o preço infelizmente a JTZ ela é desconectada da realidade ela é completamente desconectada todos os seus produtos são desconexos ela já teve competitividade ela já foi mais conectada com o mercado brasileiro quando ela lançou quando ela se lançou ao mercado ela tinha motos extremamente competitivas com preço muito abaixo das suas concorrentes o que foi mudando no decorrer dos anos não dá pra justificar que eles pagam um imposto mais alto não dá porque as motos são montadas na zona franca de Manaus então eles têm os mesmos benefícios das motos da Honda e da Yamaha o que me leva a crer é que eles realmente não têm uma conexão e que eles querem sempre uma gordura eles querem sempre mais obviamente que eles não têm a mesma produção de uma Honda e de uma Yamaha eles não conseguem produzir a mesma quantidade de motos mas se eles realmente quisessem ter competitividade eles teriam aí pelo menos os preços mais reais então pra que a NK 150 que é ótima e eu recomendo mas pra que ela seja uma moto competitiva e que não flop ela tem que pelo menos custar mil reais mais barato do que uma Crosser e preço final tá gente não é aquele preço de cinderão que você está vendo lá no site não é preço no concessionário na concessionária vou dar um exemplo Crosser e Brosta quase que eu chamo de Crosta Crosser 150 e Brosta 160 na base aí dos 20 21 mil se a NK 150 chegar num preço aí na concessionária de 18 mil reais fechado com frete e o valor dela tá valendo a pena e as concorrentes com frete e valor final mesmo pagando frete pagando tudo entre 20 e 21 a NK 150 vai vender bem qual é o outro ponto negativo rede autorizada a Suzuki Hauju que agora eles estão se chamando Suzuki Hauju se autodenomina Suzuki Hauju pra confundir mais ainda a cabeça do pião tá porque antes era só Hauju Suzuki era um troço meio que separado agora eles estão se chamando Suzuki Hauju tá bom eles não tem rede autorizada desde 2020 vem reduzindo caindo a quantidade de autorizadas e não aumentam é só reduzindo como é que vai vender muito vai então eles estão focando mais em São Paulo em algumas regiões que sim eles vão vender bem principalmente na região sudeste né então você aí que tem uma concessionária em até 200 km de raio e se essa moto chegar pelo menos 2 mil 2 mil reais o ideal 2 mil reais mas até mil reais mais barato do que uma brosta ou uma cross vai valer a pena a moto é boa e se realmente eles conseguirem botar um preço competitivo sim ela não vai flopar cara se eles botarem um preço competitivo ela não flopa mas se eles fizerem um preço louco como fizeram a DR 160 que foi lançada no início da pandemia eles não adiaram o lançamento eles lançaram no início de uma pandemia e colocaram no preço foi até lançada no preço bom mas hoje ela tá custando 18 mil reais ela chega a ser 3 mil quase 3 mil reais mais cara do que a moto mais vendida do Brasil cara mesmo ela sendo excelente é fora da realidade então a moto quando ela vende pouco ela acaba flopando ela acaba não sendo interessante e acaba sendo um péssimo negócio pra quem compra porque a própria montadora ela traz poucas peças de reposição então quando a pessoa precisar de peças não vai encontrar e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado